Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Chupa cabras? No Ark? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo, mais informações pra vocês a respeito do Ark. Cara, eu tô aqui até do lado do computador porque eu quero mostrar e também falar as minhas opiniões pra vocês. Lembrando que o mapa Aberração vai estar vindo, né, em outubro, particularmente, pra vocês aí jogarem, se divertirem. O mapa, sim, pago, vai ser pago, galera. Igual o mapa que foi o mapa do deserto, vai ser pago também. Como alguns caras aí fez vídeo falando, nossa, é um mapa totalmente diferente, um mapa onde vai vir aí, totalmente na Ilha da Fantasia. Ilha da Fantasia, o que, rapaz? Vai ler o conteúdo do mapa, depois você fala o que é, o que não é, né, cara? O mapa, ele foi um sistema aí, um vazamento nuclear dentro da arca, que é considerado uma arca onde habitam os animais, né? Onde habita o submundo do arque, né? Então, foi um vazamento interno, aonde fez uma mutação com vários dinos, isso, transformando-os uns com o camaleão, um sistema igual ao dragão-camaleão, que é um sistema aí onde ele se camufla, fica invisível e ataca a sua presa, tá? E também tem aquele bichinho fofinho, todo bonitinho, que é um sistema de uma lanterna viva, pra você tá levando aonde você quer, entre outros animais que foram mutados, né? Eles tiveram uma mutação, e não a Ilha da Fantasia, igual você disse. Vai ler o conteúdo, cara? Então é isso aí. Mas é o seguinte, galera, eu gostaria de falar pra vocês que o Chupa Cabra tá vindo aí, todo mundo tá apelidando esse bicho, bicho, ah, esse bicho, é, de Chupa Cabra. Deixa eu dar uma olhada aqui no PC, pra gente não falar besteira, tá? Vamos lá. É o seguinte, ele tá aqui, Aberração Mistério Criatura 1. Sim, como assim, Criatura 1? No arco oficial, galera, no arco oficial, se vocês forem lá, eu tô indo aqui abrir tudo, tudo certinho, pra depois ninguém vir falar pra mim, o Metallia, buscou informação errada, a gente busca direto da fonte, direto dos oficiais, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, Doce as Criaturas, tá? Temos Aberração Mistério Criatura 1, só que tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 criaturas no total, que é a Cave Crustace, é, Fire Free, Fire Fly, uma coisa assim, Lanterna Puck, Makt Moller Raider, sei lá, um nome meio estranho, tem um sem nome, que deve ser o bicho, Rainha Sem Nome, que no caso foi, não comecei nem no vídeo, e o Hawk Drake, que no caso seria o Dragão de Pedra, galera. Então, esse bicho aqui, ele tem a semelhança do nosso amigo Chupa Cabras, cara, ele não tem data divulgada nem na Steam, nem na Xbox Live e nem em outro lugar, ele apenas aí, está aí, vocês podem ver, tá? E é o seguinte, ele não tem nenhuma informação, ele é zero de informação, a única coisa que sabemos dele é que ele droga carne, isso mesmo, saúde, energia, oxigênio, comida, peso, dano corporal, velocidade, torpor, e nada foi divulgado ainda, galera. Basicamente, é um bicho aí que está para sair, no caso, né, como o Chupa Cabras. Então, vale a pena lembrar que é um novo Dino, um novo dossiê que está por vir, junto com a DLC Aberração. Então, fica ligado aí no canal que vamos trazer muitas novidades sobre este modo, beleza? E tá lá, Gamer, com mais um vídeo para vocês.